Muito obrigado. Essa canção chama Aro. É uma canção muito especial. Vou cantar mais algumas. Rapidinho. Só para deixar vocês com o gorotinho de quero mais. Eu não esqueci de ir para o show. Para vocês conhecerem um pouco de muito. Dessa estrada. Recentemente eu fui no Rio de Janeiro pela primeira vez. Nessa estrada de ser artista. E aí eu me inspirei muito. Nunca tinha ido no Rio e fiquei encantada. E algumas coisas me chamaram a atenção na paisagem. E na forma como as coisas estavam organizadas. E eu fiz uma canção que chama Eu Sou Baiana. E vou mostrar para vocês aqui também. Eu sou baiana. Os furos que furam montanhas Que furam crianças Que furam o corpo Que fura a esperança Acertam em cheiro Copacabana A rede que liga a gente Que prende o peixe A rede que mente O sonho bonito De ser o que é Eu sou baiana Eu sou Eu sou baiana Eu vim De onde o sol pulsa A sombra não me assombra Aqui até parece bacana Minhas costas são o mar De todos os santos De Guanabara De Tubarão Meu peito é o chão É onde tu dorme A seda calor Sem distinção Minhas costas são o mar De todos os santos De Guanabara De Tubarão Meu peito é o chão É onde tu dorme A seda calor Sem distinção Os furos que furam montanhas Que furam crianças Que furam o corpo Que fura a esperança Acertam em cheiro Copacabana A rede que liga a gente Que prende o peixe A rede que mente O sonho bonito De ser o que é Eu sou baiana Eu sou Eu sou baiana Eu vim De onde o sol pulsa A sombra não me assombra Aqui até parece bacana Minhas costas são o mar De todos os santos De Guanabara De Tubarão Meu peito é o chão É onde tu dorme A seda calor Sem distinção Minhas costas são o mar De todos os santos De Guanabara De Tubarão Meu peito é o chão É onde tu dorme A seda calor Sem distinção Minhas costas são o mar De todos os santos De Guanabara De Tubarão Meu peito é o chão, é onde tu dorme, aceita amor sem distinção Minhas costas são o mar de todos os santos, de Guanabara, de Tubarão Meu peito é o chão, meu peito é o chão Meu peito é o chão, meu peito é o chão É onde tu dorme, aceita amor sem distinção Woohoo! Woohoo! Woohoo!